MECIE MECIE FAMÍLIA Daqui fala o predador de notícias Atenção Eu predador de notícias Mano Primeira coisa Se inscreva no canal Ativa as notificações Compartilha esse vídeo Em todos os grupos de Whatsapp Facebook E qualquer rede social Eu quero sugerir também uma cena pra vocês Uma coisa simples, uma coisa top Vai na descrição do vídeo Tem lá O link do Instagram do predador de notícias O link do Twitter do predador de notícias E o link Do Instagram do canal MSTV Então sem mais delongas Sem mais blá 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 Vamos para o que interessa E a família Como vocês estão a ver no título É isto mesmo José Eduardo dos Santos Foi o homem de bom coração Sabem por quê? Porque o homem de bom coração Perdoa Deixa as coisas fluírem Deixa as coisas andarem Tudo isso e muito mais Você acompanha aqui Agora no canal MSTV A TV Que chega até você A TV Que não bajula você Manega E a família Bom dia Família angolana Bom dia Predador de notícias Aqui estou mais um dia Para falar um pouquinho A toa nesta manhã Analisando o caso Isabel dos Santos Todos nós sabemos que A família real Dez Aproveitou-se De algumas oportunidades Eu não deixo aqui A minha mensagem Que Nos anos passados O povo angolano Vivia das oportunidades O polícia da rua Viveu nas oportunidades Os generais Viveram nas oportunidades Os diretores das escolas Viveram nas oportunidades Os gerentes dos bancos Viveram nas oportunidades Muitos angolanos Viveram nas oportunidades Que nem gastavam Os seus salários E viviam Custiavam As suas despesas À base Da mincha Aquele que teve A oportunidade De 20 mil Kwanza Aproveitou-se Dos 20 mil Kwanza Aquele que teve A oportunidade Dos 500 mil Kwanza Aproveitou-se Dos 500 mil Kwanza E aquele que teve A oportunidade Dos milhões E bilhões De Kwanza Também se aproveitou Nos milhões E bilhões Que também viveu Nas oportunidades Do seu camarada José Eduardo dos Santos Sabem por que José Eduardo dos Santos Conseguiu destruir o país E formar Os rimbis Conforme diz O angolano nervoso Foi porque José Eduardo dos Santos Foi um homem De bom coração Eu condeno A gestão De uma nação Pelo coração Perfeito Sabem por que O homem O homem do bom coração Ele perdoa Ele deixa andar Ele dá oportunidade A todos Então foi Nesta Um país Que viveu Muito tempo Na desorganização Da guerra fria Um país Onde não houve O bom senso Entre os irmãos Foi nesta Desorganização Onde o bom coração Do José Eduardo dos Santos Transformou a Angola De uma miséria Sabem por que Porque os colaboradores Do José Eduardo dos Santos Também não foram Boa gente Aproveitaram-se Da bondade Do camarada O José Eduardo dos Santos Ele não foi ambicioso Por isso Caiu na armadilha Ele quis comer Com os outros Ele quis comer Com João Lourenço Ele quis comer Com Borno de Sousa Ele deu oportunidade Para todos aqueles Que pertencem A família dele Isto é bíblico Sabem que a Bíblia diz Que antes de arrumar A casa do outro Primeiro tem que arrumar A sua Por que fugimos Manter alguém Estrangeiro No poder Sob controle Para evitar Com que Antes de ele Melhorar as condições De vida Do local Onde ele governa Que tem o primeiro Coração De organizar Onde ele saiu Porque é o sangue Que grita É o sangue Que grita Então Vamos muito bem Analisar o caso Da Isabel dos Santos Angola perdeu 600 bilhões De dólares E hoje em dia Angola se distrai A levar a culpa Toda Do desfalque Do país A uma pessoa Que até a justiça Angolana Pronuncia-se De ter uma dívida De um bilhão Mil milhões Onde estão Os restantes 600 bilhões Eu não vou me distrair Em um bilhão De dólar Esquecendo Os 600 bilhões O João do Reço Também protege Alguns camaradas Que estão do lado dele Mesmo guardando Os bilhões Porque ele sabe Que aqueles bilhões Todos Vai fortificar A ala dele Quem saia perder É o angolano Eu Não sou contra E não sou puro Mas é uma pura verdade A Isabel dos Santos Pertence A linha Daqueles que viveram Sub oportunidades Isto não Isto não Nego Mas onde estão Os investimentos Dos 600 bilhões Que Angola Perdeu Hoje em dia Ela vem Publicamente Aceitando a dívida De um bilhão Sim senhora Sim senhora Mas esse um bilhão Da dívida Como foi contraída Muito claramente A justiça Apresenta Essas dívida As suas origens As suas origens Que foram Negócios Com Estado Negócios Com empresas Públicas Ela fez Negócios O negócio Não é desvio De fundo Se alguém Faz o crédito Num banco E depois Desconsegue Fazer A devolução Do valor Desconsegue Amortizar As suas dívidas É problema Da incapacidade Não é problema De roubo Então Se o governo Angolano Pagava As dívidas De algumas Empresas Estrangeiras Que tinham Dívidas Em Angola Em Kwanzaa Eu me recordo De uma história De uma empresa Eliex Energia Que tiveram Muita Dívida O governo Teve Muita Dívida E propôs O padrão Em Kwanzaa Eu conheço Pessoas Que foram Desempregados Nesse projeto Que até hoje Não tem emprego Porque o governo Queria pagar Em Kwanzaa E o cliente Negou E como é que Outros Angolanos Pagam Dívidas Em empresas Angolanas Em Kwanzaa E rejeitam Esses valores Em Kwanzaa Enquanto que Eles pagam Em Kwanzaa Até os Petrolíferos Que ganhavam Em dólar Deixaram Deixaram De ganhar Em dólar Para Ganharem Kwanzaa Então Quem é o rei Dos petróleos Angola Não é a Sona Angola Eu não sou Doente E eu não Apoio Ninguém Eu simplesmente Estou a fazer Análise Segundo o meu Ponto de vista Ponto de vista Eu sei Que muitos Angolanos Depois vão Contra mim Ah não O senhor Fernando Também Você Agora Fala Bem Dos gatunos Não Eu não falo Bem Dos gatunos Em Angola Muitos Generais Muitos Ministros Os governantes Roubaram Muito dinheiro Em que O conjunto O colégio Desses todos Ali É que fazem Um total De 600 Bilhões Mas dentro Desses 600 Bilhões Os investimentos Visíveis São da Isabel Dos Santos Por isso é que Ela parece Como uma Das melhores Empregadoras Do setor Privado Se ela É empregadora Do setor Privado Então onde É que estão Os outros Que roubaram Juntamente Com outros Generais Também Onde foram Os dinheiros Deles Investiram Aonde Eu Condeno Os atos Ilícitos Mas não Sou sentimentalista Tem tantos Projetos Do governo Que não Andam bem Até façam Publicações De investimentos Inaugurados Que nunca Foram inaugurados Onde está A qualidade Da gestão Então Do governo Angolano Para tomar A posse De uma Empresa Que emprega Tantos Angolanos A salvar Famílias Será que A justiça Já preparou A nova Administração Que vai Muito bem Dirigir Esses investimentos Estou O governo Já preparou O destino Dos angolanos Que lá Sobrevivem A única Coisa Que deveria Se fazer É a cooperação Cria-se As estratégias Porque O país Está em crise O país Não se encontra Num ponto Estável Estamos Destabilizados Há certas Decisões Devem ser feitas Sim Mas temos Que ver Em que Momento Não vamos Piorar as Coisas Na luta Dos elefantes Esse é o Capim Que sofre Então família O vídeo De hoje Foi esse Se você Curtiu Mameme Não esqueça De deixar Seus comentários De você Curtir o vídeo E compartilhar Com todos Teus amigos No Whatsapp Instagram Facebook Ok Todas as redes sociais Compartilha o vídeo Porque isso nos ajuda Bastante Porque isso Também é notícia Você até pode ficar Bem mal chateado Falando Ah isso não é notícia Predador de notícia Mas sim É notícia Porque você não sabia Estás a saber aqui A partir do canal MSTV A TV Que chega até você A TV Que não bajula você Ok família Então Sem mais blá 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 Nos vemos No próximo Vídeo Ok Tchau Tchau